E aí Caro, caríssimo 400 reais Não, sério, mas Comprei, menina Que era a era de ser Foi, né? Boa tarde Boa tarde Boa tarde O que é isso? Vocês estão rindo de quem? Nada Irmã, você é por aqui Como tá linda E aí, minha princesa E aí, minha princesa? Tudo bom? Eita, gostou do armário novo que eu botei, Ney? A armário novo que eu botei Você gostou Gostou, mana? A armário gostou? E a televisão nova que eu comprei Que ela se quebrou e comprou, tá? E ela comprou 75, eu vou agarrar meus amigos Essa aqui é meus amigos então Ih, cara, a senhora é Eu sou hétero Mulheres E vou te apresentar uma amiga linda Perfeita, velho Sério, você vai amar ela O que foi, irmão? É sério, velho Tem uma gatinha pra botar na sua fita Que você vai amar, velho Toda, toda Cavalona mesmo Essa aqui botou minha comida hoje pra tantinho Pra dizer que é boazinha Só porque ele tá aqui hoje Agora pegou e botou minha comida Bora, cadê o caruru, Tessia? Não tem caruru não, velho Não tem caruru não Hoje é sexta-feira comida baiana, mas cadê o caruru, velho? Não tem caruru não, velho Bora, minha, cadê o caruru, Tessia? Eu não falei que não tem caruru E você quer comida baiana? E pra que me chama? Oxe Cadê o caruru, cadê a galinha? Cadê a farofa? Cadê a banana? Cadê as coisas? Hoje é sexta-feira, meu amor Foi sexta-feira Não, não, não Eu só tomo coca-cola, Tessia É o quê? Cadê a coca? Então nem coca, nem cuca Ah, eu quero croca Eu quero croca Vai ficar sem Você deixar de ser ousado Tá nada, tá morninha A gente comendo esse estágio não foi nem Quero não Quero não Quero não Eu acho que você nunca ouviu o ditado Que você vai comer Que meu dinheiro não é capimão Quero não, quero não, quero não Quero não, quero não Agora você vai comer nem que... Não quero demais Tessia, faz um suco de frutas aí, vai Você vai tomar aqui, ó Porque nem você comprou Foi eu que comprei Aqui, ó Ainda acho que vou dar um pouco mais, um cheio Deixa eu ver se tá bom A comida tá gelada, Tessia Mentira Tá assim, véi Não, eu não quero não Para, para, para Para, Tessia Eu não quero não Vai cair no chão Para Nem que seja pelo nariz Bora Tá ruim, vai tapar Nem que seja pelo nariz Para de graça, Tessia Para de graça Ele não tá filmando mais, não Não, Eu não Não Não, não Não, não 會 ver o meu chão Eu não ia me suja Ai, ai cai ó Da mizécia Eu tô vindo pra sujar na minha casa. Tava brincando agora com a Euronha assistindo as pessoas aí. Eu sou falsa, Tessia. E do peito apareceu. Foi? Ouviu que eu tô vindo? Começou a ser mais de uma coisa aí. Você vai embora daqui pra mim, viu, pai? Mulher, eu te protejo de caminho que do peito apareceu, é ridícula. Eu, hein? A tua cara dos outros não ficam dando a cara dos outros? Olha o que engraçado. Como é, Tessia fica te tapando pra quem? É da rouba no final. Vamos lá. No arroba no final dela. Ela fica tratando. Quando eu cheguei aqui, tava a mesa posta. Foi? É, suplá, de cima, de um prato novo. Eu tô te falando, amiga. Também tinha tudo na mesa. É, eu e o macho dela no truco, pra pegar o arroba por dois. Mas você já sabe o que eles querem, né? E agora aí, meu, tá no Instagram. Aí que é arroba, dá de cá. Mas na hora de... Você não vai dar não, hein? Na hora de comparecer. Pra de cá, não comparece. Você não vai dar não. Comparece pra de lá. Ei, né? Você não vai dar arroba, né? Você entendeu o que eu falei? É, você quer ir, Merson. Vai procurar na rua um mendigo pra você, meu amor. Você tá assim, mendigando o marido dos outros. Pra tudo se compreender melhor. Pra você ir embora daqui pra mim, viu? Não tem que ir pensando, não, viu? Que ele lá em cima de mim só é ele. Ela tá solteira. Eu sou ele. Ele é casado. Ele me deve respeito. Se ele vier atrás de cá, eu não posso fazer nada. Ele nunca foi lá atrás de você. Você que vem atrás de mim. E aí, tá com o bundão. Vai, Merson. Eita. Beleza. Olha isso, né? Ai, eu zilá. Eu cortei o negócio químico no cabelo aí. Gente, até você deu corte químico no cabelo. Não sabia nem o que era isso aí. O cabelo tava todo bonito que você fez, velho. Isso aqui é progressivo, é? Foi a progressiva. Eita, como a bichinha tá bonita. Viu? Olha o contrário. Eita. O mega rei tava no pico. Eita. Mas eu vou mudar hoje. Eita. Pelo, é aqui, Pelo? Que é italiano, não sei ler, não. Você quer fazer o quê, moleque? Caputino, paneio. Caputino? É. Esse aqui, ó. Ai, é café preto, Pelo. Expresso. É pelas cores que você vê. Ah, então, é isso aqui. Vai. Aqui é amarelo, Pelo. Ai, pra cada porra.